E começamos com informações do Grêmio, que confirmou o que já se esperava. Depois de ter vencido a partida de ida, o tricolor aplicou uma goleada no argentino Tucumã e garantiu assim vaga na semifinal da Libertadores. Desde que Renato Portaluppi iniciou a sequência de títulos com o Grêmio, o torcedor está acostumado a ouvir uma frase do treinador. É aquela lua de mel há dois anos. A boa fase foi reafirmada nessa terça-feira. O tricolor já tinha vencido na Argentina e podia até perder por um gol de diferença que se classificava. Aliás, o Tucumã assustou nos primeiros momentos da partida. Com 35 minutos, Luan tratou de espantar qualquer chance de zebra. Logo depois, Alisson ia marcar o segundo, mas sofreu o pênalti. O juiz ainda precisou consultar o VAR para expulsar o goleiro argentino. Cícero foi para a cobrança e aumentou a conta ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Grêmio seguiu o superior. Com um jogador a mais, ficou fácil dominar o Tucumã. E os hermanos até deram uma ajudinha no terceiro gol. Que atrapalhada! Um pouco mais tarde, Jael entrou no jogo e queria deixar o dele. Foi derrubado na área. Novo pênalti para fechar o placar. Final na arena. Grêmio 4, Atlético Tucumã 0. No agregado, 6 a 0 para os gaúchos. O professor Renato conversou conosco, falou que ia ser um jogo difícil. E a nossa equipe manteve a postura e conseguimos hoje fazer um grande resultado. E a classificação que era mais importante. Agora é o momento de comemorar, porque foi muito difícil. Sempre jogar contra os argentinos é muito complicado. É uma equipe aguerrida, que luta bastante. Mas, como superiores, fizemos uma grande partida novamente e conseguimos carimbar nossa classificação. Até agora, o Grêmio já eliminou Estudiantes e Tucumã. Mas, para chegar na grande decisão da Libertadores, o tricolor vai precisar passar por mais um argentino. A semifinal será contra o River Plate. No Monumental de Nunes, o River aplicou 3 a 1 em cima do Independiente. Na próxima fase, a primeira partida será em Buenos Aires. E a volta na Arena do Grêmio. A certeza é de que teremos dois grandes jogos. Aí é briga de cachorro grande, né? É aqui e lá. São dois grandes clubes, duas grandes torcidas. Chegaram por méritos. E agora a gente vai ver, né? São mais 180 minutos. E nisso tudo pode acontecer. Sim, com certeza. Um adversário difícil aí. A gente estava focado em Tucumã. Estamos muito felizes pela classificação. Temos um tempinho aí para trabalhar e estudar melhor o adversário. A Comembol ainda não confirmou a data das semifinais. A previsão é que seja nos dias 23 e 30 de outubro. Pouco tempo e os gremistas precisam esperar antes de voltar a pensar no Tetra da América. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto